Dá pra pintar porcelana em casa? Gente, claro que dá! É até a proposta que a gente passa pra vocês, que vocês comecem em casa depois, né? Decide se quer montar um ateliê físico ou não. Muitas das minhas alunas enviam peças pra todo o Brasil da casa delas. O que a gente ensina aqui, né? É ganhar aí a sua renda extra, cuidando da família, cuidando dos netos, fazendo a sua agenda, igual agora, ó, tô caminhando e tô trabalhando, né? Então essa é a proposta, que vocês façam aí essa renda extra, até porque os tubinhos de pintura em porcelana é tudo pequenininho, dá pra ter em casa, é super tranquilo, e é isso. O negócio é ser persistente, montar com inteligência o seu ateliê pra você conseguir enviar peças pra todo o Brasil, mesmo da sua casa.